Com a proposta de analisar o perfil de liderança e melhorar a performance do gestor diante de sua equipe, a Academia de Negócios e Inovação da CISA, Associação Comercial e Industrial de Santo André, realizará em parceria com a Ciesp Santo André, Ciesp São Bernardo e a Dinamia Atitude Assertiva, o Workshop Líder Assertivo. Comandado pelo palestrante Márcio Batista Moroni, o evento acontecerá nos dias 27 e 28 de julho, no Centro de Capacitação e Negócios da CISA, das 9 da manhã à 1 da tarde. Os interessados deverão fazer sua inscrição por meio do link disponível na descrição dessa postagem.